Música Existem algumas orientações. É difícil a gente padronizar primeiro as pessoas. A gente não pode comparar, por exemplo, em relação a uma população adulta, uma pessoa que tem um desenvolvimento grande de massa muscular com uma pessoa que não tem. Então isso modifica alguma coisa. Mas para crianças especificamente, existem recomendações. Quais são as recomendações? Em relação especificamente ao peso, que se detém em 5 a 7% do peso corporal. Ou seja, uma conta simples. Uma criança com 50 quilos, ela deveria se deter ao máximo de 2,5 a 3 quilos. É uma pena que a gente sabe que isso não é cumprido perfeitamente pelas escolas, que deveria ter uma orientação nas escolas em relação a isso. Mas isso não é cumprido. Eu tenho filhos e eu sei que eles têm a obrigação de levar uma quantidade de material escolar, de livros, cadernos, que ultrapassa muito, mais do que o dobro, esse peso estimado. Então, se a gente for dar uma geral sobre o que seria a mochila ideal. Seria a mochila ideal aquela que tivesse alças largas, para ter um maior suporte, tá certo? Aquela que tivesse a altura, o borde inferior da mochila, ela não pode ficar abaixo da linha da cintura. Porque quando ela fica abaixo da linha da cintura, o vetor de força modifica completamente. Então, quando ela está encaixada acima da linha da cintura, com alças largas, e algumas vezes até com aquela fitinha que prende no abdômen, aquilo dá um suporte maior. E está restrita 5 a 7%, não tem problema a criança utilizar a mochila dessa forma. Mas a gente sabe, como a gente sabe que as escolas sobrecarregam isso de uma forma geral, você deveria ter um programa de conscientização das escolas nisso. Então, se você tem um peso excessivo, realmente é melhor ela estar na rodinha. Sem dúvida nenhuma, que aquilo não vai se sobrecarregar. Mas na rodinha também traz outros problemas. Um deles é a altura da alça, onde você carrega. Se a altura é muito baixa e faz com que a criança se abaixe de uma forma unilateral, ou seja, ela flexiona lateralmente a coluna, o tronco, para poder conduzir isso, também pode trazer quadro doloroso. Por sobrecarga simétrica. A mochila tem que estar compactada ao seu corpo, e como se estivesse funcionando como parte do seu corpo. Se ela tem um espaço muito grande entre seu corpo e a mochila, esse, por vetor de força, esse peso vai aumentar, e a sobrecarga modifica. Então, se sua mochila é compactada, você tem que tentar botar as coisas que têm um peso maior, mais próximas possíveis, à sua massa corporal. É mais ou menos o seguinte, se você tem um peso muito grande, e você sustenta esse peso longe do seu corpo, se eu peço para você segurar uma bola de boliche bem longe do seu corpo, você não vai conseguir sustentar essa bola por muito tempo. Mas se você traz essa bola de boliche para perto de você e abraça, você vai conseguir sustentar por um peso maior. Então, ou seja, quanto mais próximo nas costas também o peso do seu corpo em si, mais ele está compactado, se tornando mais ou menos como se fosse um corpo único. Fica mais fácil e menos sobrecarregado de carregá-lo. Então, as consequências que trazem a carga inadequada, as que trazem as mochilas com overweight, com sobrepeso, realmente são consequências imediatas. Você tem quadros dolorosos, a gente já tem uma incidência mais elevada nessa geração do que nas gerações passadas. Quadros dolorosos lombar, porque associado a isso, há uma incidência de sedentarismo muito grande, há uma incidência de uso de celular muito grande, uso de telas e tudo isso. Então, é pouco provável que a utilização de uma mochila com sobrepeso, qualquer coisa, vá trazer uma consequência na vida adulta. O que traz são consequências imediatas. Essa criança vai terminar procurando, vai dormir mal, vai estar dor nas costas, vai procurar o médico, que teoricamente, se não estivesse fazendo isso, não iria procurar, não iria procurar o serviço médico. As consequências são realmente imediatas, mesmo a coluna em formação.